Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero Me torno inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero Te amo viver, não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu te amo viver, não quero dinheiro